Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir a sandália feminina Verniz Caramelo Salto Alto Fino, Torricela. As sandálias estão cheias de cores, texturas, opções de saltos e detalhes que deixam o look moderno e autêntico. E dentre os modelos de sapatos femininos mais usados, as sandálias estão entre as queridinhas da maioria das mulheres. Isso porque inspiram beleza, elegância, sensualidade e feminilidade. Além disso, as sandálias também são acessórios versáteis, que podem ser usados com vários looks e nas mais diversas estações do ano. Isso estimula as marcas a criarem opções de modelos versáteis e capazes de atender as necessidades da mulher atual que procura por peças modernas, bonitas e com bom custo-benefício. Esta sandália Torricela é uma excelente opção. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Inscreva-se. Inscreva-se.